Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Em Brasília, vamos falar com o Gustavo do Vale, que traz a informação sobre a inflação divulgada ontem referente ao mês de junho. Inflação que teve aí uma queda de 0,21%. Olá, amigos. As duas boas notícias do dia de ontem foi, sem dúvida nenhuma, já na parte da manhã, enquanto o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, que é o índice que mede a inflação do país. E ele registrou uma taxa de 0,21% em junho, uma taxa bastante inferior ao 0,46% do mês de maio, mas superior a junho do ano passado, em função de que em junho do ano passado houve uma deflação, ou seja, os preços caíram cerca de 0,08%. Isso quer dizer que quando você mede a inflação nos últimos 12 meses, você soma a inflação do mês em curso e diminui a inflação de 12 meses atrás. Isso fez com que o índice de inflação dos 12 últimos meses fosse para 4,23%, enquanto desse ano está em 2,48%. A inflação de junho, novamente, foi influenciada principalmente pelo grupo de alimentação e bebidas, que é onde mora o perigo, que registrou uma alta de preço de 0,44% ao mês. E é isso que temos que tomar cuidado para que, de fato, a inflação não descambe. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que foi um índice bom, não foi um índice ruim, e abaixo do que os analistas imaginavam, e revela, efetivamente, que, por enquanto, a economia está indo no caminho certo. Um outro acontecimento importante do dia de ontem foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto base da reforma tributária. Claro que ainda os deputados ainda têm que voltar aos destaques que aconteceram, que são as sugestões de propostas de mudança ao preço. Mas, eu acho que é importante demais essa aprovação, mesmo porque o placar foi de 336 votos a favor, 142 contra e duas abstenções. O que acontece agora? Acontece que os deputados vão abraçar agora os principais pontos dos destaques que têm que ser votados, para, então, poder ser remetida ao Senado Federal, e aí ver se ainda, esse ano, essa reforma pode entrar em vigor. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais, se Deus quiser.